Os transportadores semicoletivos de passageiros na cidade de Nampula estão em greve e decidiram paralisar pela segunda vez as suas atividades como forma de pressionar a idealidade a aprovar a nova tarifa de transporte para 15 meticais. Sem transporte público a circular, os utentes tiveram que caminhar a pé para as suas atividades. Saí de casa dizendo que vou apanhar chapa para chegar à cidade e chego aqui e encontro vazio sem chapa. É muito constrangente, porque eu saí de casa e nem pensava que podia acontecer isso. Foi uma surpresa mesmo quando entrei aqui, encontro a população, não apanho chapa, só as pessoas estavam apanhando, é muito constrangente mesmo. Tendo em conta que não é pela primeira vez, já aconteceu há meses atrás, quase há um mês atrás que havia barragem de chapa que não estava a circular e o município ou os dirigentes já haviam dito aqui, iam colaborar com os chaperos de modo que podiam chegar a uma certa conclusão e aquilo não sei como é que parou mesmo. Eu costumo subir chapa, mas hoje, finalmente, quando eu cheguei na estrada, não apanhei chapa, ouvi com o taxista de hoje, não há chapa, comecei a virar a pé também. Não sei, estou atrasado. A paralisação dos transportes em Nampula é consequência da falta de consensos entre os transportadores e a idilidade. Por isso que os utentes apelam que as partes encontrem saída às suas diferenças. Não é lamentável, talvez tenha que o governo, assim como os conselhos municipais de cada cidade, reunirem para ter um consenso geral e minimizar, porque o povo é que sofre. O povo, dia a dia, precisa trabalhar, precisa se deslocar, fazer compras, fazer passeios, etc. Então, a pé é uma distância de mais de um quilômetro, é triste. Enquanto a gente podia, com 10 medicais, chegar do matador para a resta, do controle para a resta. Por uma parte, no município, você pode não estar a aceitar os valores, o pedido dos chaperos, porque tem que ver, põe em conta a população como o estado das pessoas, porque existem, não todos somos iguais. Dinampula para Voz da América, Dina Suá Lerre. Dinamina.